O governador José Ivo Sartori abriu o 8º Seminário Econômico do Brasil no Japão, em Hamamatsu, com uma palestra para mais de 200 micro, pequenos e médios empresários japoneses. Sartori apresentou o perfil do Estado e as potencialidades do Rio Grande do Sul, destacando que o poder público trabalha para reduzir burocracias e estimular novos negócios. A gente tem que estar sempre plantando sementes de atração, sementes importantes que podem produzir muitos resultados, porque a aproximação sempre faz a roda girar e faz o caminho andar. Eu até fiquei surpreendido pelo número de empreendedores, pequenos e médios, aqui e tenho certeza que o banco, ao fazer o 8º Seminário, o banco Iwata Shinkin, dá uma demonstração de que realmente, como ele opera com seus clientes, por um lado mais dos pequenos e médios empresários, foi por isso que eu fiz o convite pessoal a que eles venham ao Rio Grande do Sul para que nós possamos avançar nesse memorando de aproximação.